Olá amigos, queridos amados, irmãos, amigos, neste momento estarei trazendo uma reflexão aqui do Salmos 27, um belíssimo Salmos de proteção, segurança, mas antes de lê-lo eu gostaria de pedir você para fazer a inscrição aí neste canal, nesta plataforma, pedir você também para que ative o sininho, assim você estará acompanhando as novidades aqui postadas e não esqueça de deixar aí o seu like, para que o YouTube entenda que é um trabalho relevante e assim divulgue para mais pessoas e você contribuirá com o crescimento do Evangelho, que Deus esteja abençoando a todos. Somos a palavra? Salmos 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus aprevisores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Santo Templo. Só até aqui, queridos, esses quatro versículos nos ensinam, assim, uma grande mensagem. Na verdade, quando este Salmos 27 foi escrito, foi escrito justamente na época da perseguição do rei Saul, o rei de Israel. Ele perseguia Davi, o rei Davi. Mas por que essa perseguição, assim, tão ferrenha? Quando há uma perseguição de uma pessoa para com a outra, é porque algo está acontecendo de que a pessoa não está satisfeita com aquilo que a pessoa está fazendo ou está tendo algum sentimento de inveja, de algo realmente que talvez a pessoa não seria capaz de fazer o que a outra pessoa faz. E era justamente isso que estava acontecendo. O rei Saul realmente queria matar o rei Davi justamente por inveja, por sentir inveja do grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E diz a Bíblia que ele também tinha medo muito do rei Davi por ser um homem poderoso, um homem escolhido nas batalhas de guerra por Deus. E aqui nesses Salmos a gente mostra, a gente percebe nessas entrelinhas, esse Salmo mostrando que o rei Davi aqui, ele estava seguro em Deus. Ele estava confiante no Senhor. Diante das adversidades que ele enfrentava, diante das perseguições que ele enfrentava contra seus inimigos, ele estava seguro, dizendo que Deus realmente é a sua luz e a sua salvação. Então ele não poderia realmente ficar preocupado e ficar com medo. Ele chegou a dizer mais abaixo aqui que ainda que um exército tentasse se levantar contra ele, ele iria permanecer firme porque Deus é a sua força, Deus é a sua segurança. A gente para para refletir nesses versículos e pensa assim, diante das adversidades da vida que nós enfrentamos, das pessoas que às vezes nos perseguem, das pessoas que às vezes têm inveja de algo que você faz, daquilo que você tem, e aí as pessoas às vezes querem te destruir. Mas o que o Salmo nos ensina aqui é que nós quando temos Deus como nosso guia principal, como nossa luz e a nossa salvação, ele vai estar sempre do nosso lado, diante das nossas adversidades para nos proteger contra setas inflamáveis do maligno e contra realmente qualquer situação que possa vir contra a sua vida. Isso é confiança, queridos. E aqui a gente aprende com Davi que quem tem um Deus poderoso na batalha não tem que temer diante das adversidades, porque ele é Deus, ele é quem nos sustenta, ele é quem nos orienta, ele é quem nos alimenta, é ele quem conduz os nossos passos para o crescimento da vida espiritual, mental, profissional, enfim. Qualquer que seja a natureza da situação, Deus está realmente no controle de tudo. E esta é a palavra de hoje. E nós temos que estar sendo grato a cada dia para com o Senhor, buscando alimentar-se desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que é o verbo, que é a verdade, que é a vida. Por isso ele disse aqui na sua palavra que uma coisa, ele pediria ao Senhor, e ele buscaria sempre, era estar realmente contemplando o Senhor, na casa do Senhor, todos os dias. Faça isso, não deixe de ser grato ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, porque é ele que nos sustenta, que nos fortalece diante de todas as adversidades, porque ele é a nossa luz e a nossa salvação. Por isso não tema, porque ele é o seu Deus, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue te abençoando, forte abraço, e não esqueça de deixar aí o seu like. E aí Que Deus continue te abençoar, e não esqueça de deixar aí o seu like.